Lá vai lá como abu, descendo a radeira Cantando o mundinho Araújo é o orgulho da nossa bandeira Lá vai lá como abu, descendo a radeira Cantando o mundinho Araújo é o orgulho da nossa bandeira Cada pegada dessa caminhada Levantou poeira, levantou poeira É mais que normal essa sabedoria Toda essa ternura é berço, é família Cada pegada dessa caminhada Levantou poeira, levantou poeira É mais que normal essa sabedoria Toda essa ternura é berço, é família A pleite da praça parece pirraça Rainha do Taoné A pleite da praça parece pirraça Rainha do Taoné A sua espada é a sua palavra Ó grande guerreira Desistificando histórias Rompendo barreiras Epa, reóia Epa, reóia Mundinho Araújo Guerreira que faz história Epa, reóia Epa, reóia Mundinho Araújo Guerreira que faz história Junto com seus companheiros de luta Junto com seus companheiros de luta O CZN criou Uma ditadura realidade A negritude exaltou Lá vai o Acomapu Descendo a ladeira Cantando Mundinho Araújo É orgulho da nossa bandeira Lá vai o Acomapu Descendo a ladeira Cantando Mundinho Araújo É orgulho da nossa bandeira Cada pegada nessa caminhada Levantou o pireira Levantou o pireira É mais que normal essa sabedoria Tudo dessa rendura É que isso é uma pireira E cada, cada pegada nessa caminhada Levantou o pireira Levantou o pireira É mais que normal essa sabedoria Toda essa rendura É isso é família A Black da Praça Parece raça Rainha do Taomé A Black da Praça Parece raça Rainha do Taomé A sua espada é a sua palavra Ó grande guerreira Desistificando histórias Rompendo barreiras Epa Reóia Epa Reóia Epa Reóia De Araújo Guerreira que faz história Epa Reóia Epa Reóia De Araújo Guerreira que faz história Junto com seus companheiros de luta O CCN criou Numa ditadura realidade A negritude exaltou Papai, o acoma Descendo a madeira Cantando o mundo em Araújo É orgulho da nossa bandeira Papai, o acoma Descendo a madeira Cantando o mundo em Araújo É orgulho da nossa bandeira Papai, o acoma Descendo a madeira Cantando o mundo em Araújo É orgulho da nossa bandeira Papai, o acoma Descendo a madeira Cantando o mundo em Araújo É orgulho da nossa bandeira Papai, o acoma Descendo a madeira Cantando o mundo em Araújo É orgulho da nossa bandeira Papai, o acoma Descendo a madeira Mudinha é marco na vida dos negros Com sua luta contra a discriminação Essa guerreira tem fé, determinada mulher Que nasceu em São Luís do Maranhão Essa guerreira tem fé, determinada mulher Que nasceu em São Luís do Maranhão Mordendo lutar no campo, na cidade do estrangeiro Para o povo filombola, junto com seus companheiros Sua força é o Black Power A vontade de mudança Através dos seus escritos Traz no nego a esperança Filha de Ansa, meu axé Acomapu vai pra rua E não esquece, nossa luta continua Filha de Ansa, meu axé Acomapu vai pra rua E não esquece, nossa luta continua Mudinha é guerreira Oh, é mina, menina Nago Uma voz que não se cala A pena de ouro chegou Mudinha é guerreira Oh, é mina, menina Nago Uma voz que não se cala A pena de ouro chegou Mudinha é marco na vida dos negros Com sua luta contra a discriminação Essa guerreira tem fé, determinada mulher Que nasceu em São Luís do Maranhão Essa guerreira tem fé, determinada mulher Que nasceu em São Luís do Maranhão O ordenou lutar no campo, na cidade, no estrangeiro Para o povo quilombola, junto com seus companheiros Sua força é o Black Power A vontade de mudança Através do seu descrito Canção, nego a esperança Filha de Ansa, meu axé Acomapu vai pra rua E não esquece, nossa luta continua Filha de Ansa, meu axé Acomapu vai pra rua E não esquece, nossa luta continua Mudinha é guerreira Oh, é mina, menina, nago Uma voz que não se cala A pena de ouro chegou Mudinha é guerreira Oh, é mina, menina, nago Uma voz que não se cala A pena de ouro chegou Mudinha é guerreira Oh, é mina, menina, nago Uma voz que não se cala A pena de ouro chegou Mudinha é guerreira Oh, é mina, menina, nago Uma voz que não se cala, pena de ouro checo O time é guerreira, oh, é pena de ouro checo Uma voz que não se cala, pena de ouro checo O time é guerreira, oh, é pena de ouro checo O time é guerreira, oh, é pena de ouro checo O time é guerreira, oh, é pena de ouro checo O time é guerreira, oh, é pena de ouro checo A Oba Guerreira 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 Olha, tigreta, felina, nós é a Yama Gata, gata, bateia, garimba, história, outra insurreição Vecisando a nossa memória, rebeldia negra desse maranhão Ensinando com arte, tendo laboratio, outra inspiração Fora universitário, seu legado de paixão Lagriú, lagriú Diga não, bambeia, luta é sua bandeira CCN está em festa, pra te homenagear Loco a coma, bu, mundinha, puça na feia Diga não, bambeia, luta é sua bandeira CCN está em festa, pra te homenagear Loco a coma, bu, mundinha, puça na feia Diga não, bambeia, luta é sua bandeira Baopa, guerreira, Black Power com certeza Mundinha Araújo, guardiã da minha fortaleza Loco a coma, guerreira, Black Power com certeza Mundinha Araújo, guardiã da minha fortaleza Mundinha Araújo! É pelos direitos humanos da mulher negra É contra a maldade, grilagem nas terras de preto Teu clamor é por igualdade racial E não há como a budu das filas nesse carnaval Teu clamor é por igualdade racial E não há como a budu das filas nesse carnaval Tu vens do dedo dos pevos, filombos, mocanos Tu és a filha ilustre da deusa, óia Teu black revela a tua força por todos os cantos Teu canto foi e nem bandeira pra conscientizar Ela é a nossa Iabá, nosso anjo negro de luz A rainha mundinha guerreira, mulher preta do Acomabu Ela é a nossa Iabá, nosso anjo negro de luz A rainha mundinha guerreira, mulher preta do Acomabu O povo negro veio ver A negra Maria Raimunda falar Conta a nossa história e vitória De guerra e magia dos orixás O povo negro veio ver A negra Maria Raimunda falar Conta a nossa história e vitória De guerra e magia dos orixás É pelos direitos humanos da mulher negra É contra a maldade e grilagem nas terras de Pedro Teu clamor é por igualdade racial E não há como a budu das filas nesse carnaval Teu clamor é por igualdade racial E não há como a budu das filas nesse carnaval Tu vejo que tu vejo que longos morrão Tu és a via e luz e da deusa olhar E o black revela a tua força por todos os ramos Teu canto foi e nem bandeira pra conscientizar Ela é a nossa Yabá Ela é a nossa Yabá Nosso anjo negro de luz A rainha mudinha guerreira Mulher preta do Acomabu Ela é a nossa Yabá Nosso anjo negro de luz A rainha mudinha guerreira Mulher preta do Acomabu O povo negro veio ver A negra Maria Raimunda falar Conta a nossa história e vitória De guerra e magia dos orixás O povo negro veio ver A negra Maria Raimunda falar Conta a nossa história e vitória De guerra e magia dos orixás De guerra e magia dos orixás Quem nasceu no vento forte Não se abala com trovão Quem nasceu no vento forte Não se abala com trovão Nesse canto de alegria O ioi, oi, oi, oi Baila com a magua inspiração Saudando em poesia Negra mundinha, CCN Maranhão Negra mundinha, CCN Maranhão Seu nome está gravado na memória Esse legado o tempo não apagará O seu destino que traçou O proiança lá no Congar Traz no corpo a malícia E a sabedoria Que o axé dos ancestrais Epa, rei Epa, rei, oiá Um grito ecoando em rebeldia Quanta ternura ensinando gerações Nos duros tempos de lutar Roubeu barreiras da opressão Quem nasceu no vento forte Não se abala com trovão Quem nasceu no vento forte Quem nasceu no vento forte Não se abala com trovão Vai negra, mina consciência e atitude Com alteves nessa aquarela e amor Mulher guerreira negra sensualidade Sua bandeira é ousadia e liberdade Vai negra mina, consciência e atitude Com altivez nessa aquarela de amor Mulher guerreira, negra sensualidade Sua bandeira é ousadia e liberdade Esse canto de alegria, oi, oi, oi Baila como a pura inspiração Saudando em poesia Chega mundinha, sensei e maranhão Chega mundinha, sensei e maranhão Seu nome está gravado na memória Esse legado o tempo não apagará Do seu destino quem traçou foi a sana do Congar Traz no corpo a malícia e a sabedoria Viu axé dos ancestrais e parrei Um grito ecoando em rebeldia Quanta ternura ensinando gerações Nos duros tempos de lutar Volpeu barreiras da opressão Quem nasceu no vento forte não se abala no trovão Quem nasceu no vento forte não se abala no trovão Vai negra mina, consciência e atitude Com altivez nessa aquarela de amor Mulher guerreira negra sensualidade Sua bandeira é ousadia e liberdade Vai negra mina, consciência e atitude Com altivez nessa aquarela de amor Mulher guerreira negra sensualidade Sua bandeira é ousadia e liberdade Te barrei, te barrei, te barrei Oiá Meu canto é um grito de um povo guerreiro Salve mundinho Araújo A guerreira que faz história Deus que lhe dê Deus que lhe dê Muita saúde e força para trabalhar Deus que lhe dê Deus que lhe dá O dia 9, agora está sempre a pesquisa O desenho está em festa A nossa guerreira chegou A filha de Açã Chegou agora O dia Araújo, o augurio de nossa história A filha de Açã Chegou agora O dia Araújo, o augurio de nossa história Professor, escritora, salve a mulher negra Artigos, matérias e texto Todo, muita condução Revelando a história do livro através de seus livros Deus escreveu informando e combatendo o racismo Por isso, Deus que lhe dê Deus que lhe dê Muita saúde e força para trabalhar Deus que lhe dê Deus que lhe dê Deus que lhe dê O dia nossa história está sempre a pesquisar O CCN está em festa O dia Araújo, o dia Araújo, o augurio de nossa história Professor, escritora, salve a mulher negra Artigos, matérias e texto Foram muitas conduções Revelando a história do livro através de seus livros Estudando, escrevendo, informando e combatendo o racismo Professor, escritora, salve a mulher negra Artigos, matérias e texto Foram muitas conduções Revelando a história do livro através de seus livros Estudando, escrevendo, informando e combatendo o racismo Por isso, Deus que lhe dê Deus que lhe dê Muita saúde e força para trabalhar Deus que lhe dê Deus que lhe dê O dia nossa história está sempre a pesquisar O dia nossa história está sempre a trabalhar O dia nossa história está sempre a pesquisar O dia nossa história está sempre a trabalhar Aê, Ludinha Araújo, minha madrinha Aê, ela é filha de anção Aê, ela me ensinou a gosta da raça A gosta da minha cor A gosta da raça A gosta da minha cor A gosta da raça Vem de Olorum, grito é puou Quem chamou foi negro, Cosme, Ludinha Araújo, chegou Vem de Olorum, grito é puou Quem chamou foi negro, Cosme, Ludinha Araújo, chegou É a dama black power, não se curva pra ninguém Carrega em sua cabeça o valor que o negro tem Ela é a negra mina, vem do peço ancestral Luta contra a intolerância, vem mostrar seu ideal Vem de Olorum, grito é puou Quem chamou foi negro, Cosme, Ludinha Araújo, chegou Vem de Olorum, grito é puou Quem chamou foi negro, Cosme, Ludinha Araújo, chegou Ela faz minha cabeça, mexe com meu coração Ela é mulher de luta, ela faz revolução Organização do negro para se empoderar Lá vem Ludinha Araújo, ela vem nos ensinar Que através da educação é que se luta, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Vem de Olorum, grito é puou Quem chamou foi negro, Cosme, Ludinha Araújo, chegou Vem de Olorum, grito é puou Quem chamou foi negro, Cosme, Ludinha Araújo, chegou Ela faz minha cabeça, mexe com meu coração Ela é mulher de luta, ela faz revolução Organização do negro para se empoderar Lá vem Ludinha Araújo, ela vem nos ensinar Que através da educação é que se luta, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se luta, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão Que através da educação é que se muda, irmão LIMPO O TERREIRO Seu corpo lançando, cantando, dançando e lutando sem parar LIMPO O TERREIRO, LIMPO O TERREIRO A LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR LIMPO O TERREIRO, LIMPO O TERREIRO A LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR Ao som do pirimbal bate o coração Uma lágrima cai porque o ataba que chorou Quem está sempre alcança O negro tem lembrança do som do agonô LIMPO O TERREIRO, LIMPO O TERREIRO A LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR LIMPO O TERREIRO, LIMPO O TERREIRO A LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR LIMPO O TERREIRO, LIMPO O TERREIRO A LIMPO O TERREIRO A LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR LIMPO O TERREIRO, LIMPO O TERREIRO A LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR LIMPO O TERREIRO QUE O NEGRO QUER LUTAR Jogando capoeira, o negro coloca pra fora Todo o seu ódio e o seu amor O seu medo e a sua coragem O brilho de alegria e o seu brilho de dor Limpo o terreiro, é, limpo o terreiro, ah Limpo o terreiro que o negro quer lutar Limpo o terreiro, é, limpo o terreiro, ah Limpo o terreiro que o negro quer lutar Limpo o terreiro, é, limpo o terreiro, ah Limpo o terreiro que o negro quer lutar Limpo o terreiro, é, limpo o terreiro, ah Limpo o terreiro que o negro quer lutar Limpo o terreiro, é, limpo o terreiro, ah Obrigado.